Comidinha pronta, boa, prática e super gostosa é a Salivari. Gente, a Salivari tem um cardápio de congelados maravilhoso que a gente pede, deixa estocadinho em casa e sempre tem aquela refeição completa pra poder degustar ao meio-dia, à noite porque as refeições da Salivari já vêm com acompanhamento e é muito prático, porque é só oito minutinhos de micro-ondas e tá prontinha a comida, super saborosa também tem o cardápio light, um cardápio mais fit e tem também todos os cremes maravilhosos pra gente tomar de noite, que são super leves como o creme de moranga, que eu amo de paixão moranga com gengibre e frango, que é maravilhoso tem pratos novos, porque toda semana a Salivari coloca novidades no cardápio e fica a nossa dica aqui pra vocês muito mais praticidade, muito mais sabor com Salivari e fica a nossa dica aqui e fica a nossa dica aqui Obrigado.